Eu com 15 euros ia conseguir mais ou menos 5 mil visualizações e 15 mil pessoas de alcance, mais ou menos isto. Aqui o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer já uma campanha a dois níveis. Uma campanha de notoriedade e passar um produto, obter visualizações, depois que vou fazer uma outra campanha para ir buscar pessoas que viram mais que 50%. É aqui que se faz as tais campanhas de retariting ou remarketing, ou seja, impactar pessoas que tiveram determinados comportamentos. Ou seja, faço campanhas, vou ao nível 2, vou impactá-las com outras campanhas. Essa base de dados, imagina que tem 5 mil pessoas, potenciais clientes, potenciais interessados. Pode carregar aqui esta lista de e-mails no ficheiro de Excel, CSV, e criar uma campanha no Facebook para estas pessoas. Ele permite-me criar um grupo de pessoas, vou pôr aqui também 30 dias, que interagiram com a minha página de Facebook. O que é que é interagir? Foram à página? Fizeram um like? Uma partilha?